Dois membros de um grupo armado palestino morreram nesta sexta-feira em uma incursão militar israelense em Nablus, no norte da Cisjordânia ocupada. De acordo com o Ministério Palestino da Saúde, as vítimas foram identificadas como Kairi Shahin, de 34 anos, e Hamza Mahbou, de 32. A Frente Popular para a Libertação da Palestina afirmou que os dois eram combatentes que, na quarta-feira, participaram de um ataque anti-israelense ao sul de Nablus. O exército do Estado Hebreu afirmou que ambos eram suspeitos de um ataque a tiros contra um veículo policial. Nossa cidade acordou hoje para mais uma operação covarde do Shimbeth, Mossad e da unidade Yaman, como vocês podem ver. Esta é a casa da família Mahbou, onde os homens foram cercados pelas forças especiais. Eles entraram a bordo de um grande veículo. O exército e as forças especiais foram mobilizadas e cercaram o local. Os homens se recusaram a se render até o último suspiro. Eles estavam dizendo para se entregarem, mas eles se recusaram e resistiram até a última bala. Em Jerusalém, um soldado israelense foi enterrado nesta sexta-feira. O oficial foi morto um dia antes, em um ataque palestino no norte da Cisjordânia, ocupado por Israel desde 1967. O movimento palestino-islâmico Hamas assumiu a responsabilidade e disse que foi uma resposta sangrenta incursão militar israelense no campo de refugiados de Jenin nesta semana, que deixou 12 palestinos e um israelense mortos.